A música está de volta aqui na melhor rede jovenheeds.com Começa agora, o maior espaço interativo do rádio, aqui na Jovem Reis. Só na França, agora, ele está aqui. Todas as tádias na rede jovenheeds.com O França, claro. Sou da França. Bom, chegamos. Muito boa tarde. Quinta-feira, 24 de abril de 2014. Está no ar mais uma edição do João na França. É isso, duas e quatorze em todo o território brasileiro. É, você vai acompanhar a partir de agora as novidades, os lançamentos, as suas favoritas, aqui pela rede jovenheeds.com Você pode nos acompanhar através do nosso site em qualidade HD digital, também através dos aplicativos para o iPhone, para o Android. É muito fácil de participar. Fácil mesmo. A turma que nos acompanha também, aí através do nosso canal no YouTube, França Uruguaiana. Vai lá. Nunca, viu? Bom, eu vou postar daqui a pouco um videozinho dessa abertura que eu estou fazendo aqui. Tá legal? E aí você pode nos acompanhar. Que beleza. Vou melhorar aqui a nossa condição. Aí, beleza. A tarde é nossa. E promete. A gente começa aqui com as novidades da zona. Welcome, Jovem Reis. Aumenta o som. Reis. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri